Olá, gente! Boa noite, bom dia, depende do horário que você está me vendo. Hoje eu vou mostrar para vocês um aparelhinho muito legal. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e tenho aí vários vídeos na internet falando sobre beleza e saúde. Gente, eu estou aqui com um exercitador facial, um aparelhinho para a gente fazer exercícios para as nossas rugas. Para nós, para esse bigode chinês que vai enfeiando a gente, para melhorar o tônus da nossa bochecha, tá? Para evitar rugas ao redor da boca, vocês vão achar sensacional. Ele vem assim, olha, num pacotinho assim, olha lá, tá? E é super fácil, super fácil de fazer, vocês vão abrir esse pacotinho, tá? O aparelhinho é isso aqui, ó. Vocês vão colocar esse aparelhinho na boca, ó. E ó. Uá. Uá. Vocês podem, inclusive, fazer esse som que eu estou fazendo, que vai ajudar vocês fazendo o exercício. Então, vocês viram, vocês vão trabalhar. Gente, isso está um sucesso no mundo todo, tá? Uma coisa super simples, ó. De novo, para vocês verem, ó. Encaixei na boca. Vira o trabalho que faz em volta da boca e nesse bigode chinês. Gente, e tá uma pechincha. Barato. Gostou? Se você está no YouTube, entra no link aí embaixo e veja, tá? Que vai valer a pena. Vai acabar com essa ruga. Vai tonificar o seu rosto. Eu já estou com o meu. Se você não perde tempo, entra aí e adquira o seu. Um beijão. Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.